Olá, o coração é um dos órgãos mais merecedores de atenção e resguardá-lo é também manter saudável outras partes do nosso corpo. A doença mata 7,6 milhões de pessoas por ano no mundo todo devido suas complicações como AVC, infarto, entre outras. Segundo o Ministério da Saúde, 300 mil pessoas sofrem infarto todos os anos no Brasil, sendo que em 30% dos casos o ataque cardíaco é fatal. Quais são as doenças cardíacas mais comuns? Que tipos de práticas físicas e alimentares podem ajudar o nosso coração? E se existem dores semelhantes à dor do infarto, mas que não tem nada a ver com o coração? São as perguntas que vão ser respondidas pelos nossos entrevistados. Ainda bem que são vocês que vão responder essas perguntas aqui. Eu estou louca já para saber as respostas. Sejam bem-vindos, doutora Márcia Santos e o Hesley Souza, que é educador físico. Doutora Márcia Santos é vereadora aqui da casa e também médica cardiologista. Posso começar minhas perguntas? Pode sim. Com toda delicadeza, viu, Sibéria? Vamos lá. Enquanto eu estudava sobre doenças do coração, eu fico aí com uma dúvida que eu acho que agora vai ser a doutora Márcia que vai responder. Esses termos que a gente usa, doenças cardíacas, doenças cardiovasculares, doenças coronárias, são nomes diferentes para uma mesma coisa ou são todas doenças diferentes, mas que têm um fundo, que são uma base comum que é a ligação com o coração. São todas interligadas no mesmo sistema, que é essa ligação com o coração, como você falou. Doenças coronarianas são doenças específicas das artérias próprias do coração, que são as coronárias. Doenças cardiovasculares são as doenças que afetam o sistema circulatório do corpo. Então, nisso entra não só as doenças cardíacas, mas as doenças como o AVC, que também são problemas da parte circulatória do cérebro, por exemplo. E as doenças cardíacas propriamente ditas que são específicas, que podem ser as coronarianas, que são próprias do coração, são as artérias do coração, como dilatação cardíaca, hipertrofia, doença de Chagas, hipertrofia do ventrículo, entre outras. Acaba o coração em um só, né? É. Mas aí são vários bloqueios de esticulação para o cérebro, então aí vai mudando, mas o coração acaba sendo um só. Por isso que é vital a gente cuidar bem do coração, porque vai afetar todo o resto do corpo. Ele é o músculo principal, né? Exato. A gente tem que pensar que o coração é como se fosse uma bomba d'água. Ele que mantém a força para que mande esse sangue, como o Ezra falou, para todo o corpo, para o cérebro, para o rim, para o pulmão, para tudo. Então precisa dessa bomba. E por isso a gente fala que é um óbvio. Se a bomba para de funcionar, a gente para de funcionar. A gente para de funcionar, exato. Os dados do Ministério da Saúde são bem alarmantes. Dizem que 300 mil pessoas têm doenças cardíacas ligadas ao coração por ano no Brasil. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu vi uma pesquisa que acho que a cada 10, 4 são mortes pelo coração, né? Exatamente. E ainda fala isso. Cerca de 30% acaba sendo fatada. E assim, nós aumentamos muito nos últimos anos os quadros de morte por... morte súbita, né? Não tinha o diagnóstico prévio de doença cardíaca e estão aí no dia a dia, no momento de estresse ou caminhando por aí. E tem uma parada cardíaca e vem falecer. Na maioria das vezes, são jovens. E os jovens são mais fulminantes do que os idosos, né? Você pode ver que os jovens que têm mesmo um ataque, a chance de morrer é bem maior do que os idosos, né? Sim. Então é... é que a gente vai estar conversando aqui é o quê? A prevenção é o melhor remédio, né? Sempre, sempre. Então é melhor prevenir do que depois que já teve problema, né? Começar a correr atrás. Então, sempre há tempo pra começar, né? E nessa que o... adiantando um pouquinho, nessa que o Wesley falou da prevenção, quando a gente fala em doenças cardíacas, o que a gente tem que prevenir, pensando em doenças, né? Hipertensão, diabetes, doenças renais, o estresse, são fatores que o coração é algo alvo. É como se fosse uma setinha ali e você jogasse uma flechinha direto naquele alvo que é o coração. Por isso, a prevenção, como o Wesley falou. Então, já que estamos falando sobre prevenção e a gente tem um educador físico aqui, é... Wesley, o que que a gente pode fazer de prática de atividade física? Eu tenho até uma pergunta do Elton Rivas. Ele pergunta quais são os cuidados necessários pra prática de... pra prática física, que cuidados com o coração... eu não sei se eu pergunto pra doutora Marcia ou se eu pergunto pra doutora Física. Acho que pra você fazer uma atividade física, você que nunca fez uma atividade física, é bom procurar um especialista, um médico, ele vai fazer todos os seus exames, né? Pra morrer basta estar vivo, mas quem gosta da gente é a gente mesmo. Então, procurar um médico, tem vários exames, o teste de esteiro, fazer um eletro. Então, assim, ele ter aquele respaldo pra ele poder começar uma atividade física. Isso é muito importante, principalmente depois de mais velho ainda, né? Procurar fazer mais frequente e não a longo prazo, né? Porque a gente não leva isso muito a sério, né? Ah, academia, tem que fazer, pegar o diagnóstico do médico, você precisa fazer academia mesmo, tal. Precisa realmente essa avaliação, como a Elton falou, pra ver, na verdade, a sua condição física pra o esporte e uma coisa também que é um alerta, um educador físico está direcionando o esporte, ou a prática, a atividade correta. Porque, infelizmente, né, a gente tem alguns locais que não são os educadores físicos e eles são os profissionais que são formados, que sabem a sua condição. Cada um estuda na sua área, né? A doutora estudou, a gente estudou pra educação física, tem a nutricionista que estudou pra passar uma boa alimentação. Então, ninguém entra uma na hora da outra. Porque, às vezes, a gente recebe, né, alunos que já vem até com prescrição de exercício de uma nutricionista. Ela não estudou praquilo. Então, a doutora, ela vai fazer o quê? Ela vai descobrir se ele tem algum problema. Ela não vai garantir a vida dele. Ninguém garante a vida. Ela vai fazer todos os exames, ele pode estar bem e pode chegar a falecer. Mas ela pode descobrir alguma coisa que ele não sabe que tem e ela descobre, ele previne aquilo e vai ter um resultado bem legal na atividade física. A avaliação médica, ela vai notear a conduta do educador físico. Então, a gente vai dizer pra eles, olha, ele tem limite nisso, o coração está em boas condições, até isso pode, isso não pode. E aí, o educador físico vai fazer seu plano para aquele indivíduo. Então, tem que caminhar junto. A gente fala que não existe exercício proibido. Existe exercício restrito pra aquela pessoa. Quais são os restritos? Por exemplo, você pega um aluno que ele vem de uma recuperação de uma cirurgia. Você vai fazer um trabalho diferente. Você pega um aluno que tem diabetes, você vai fazer um trabalho diferente. Você pega uma gestante. Ah, fala gestante não pode fazer atividade. Pode, tem exercício pra ela. Em relação ao coração. Você pega uma pessoa que fez uma recuperação de coração. Eu estava até vendo, o cara fez uma angioplastia, fez alguma safena. Ele vai ter que exercitar pra deixar o coração dele forte. Pra ele continuar tendo uma vida saudável. Não é porque ele fez uma cirurgia que ele não vai poder fazer atividade física. E isso, o médico vai passar e o avaliador vai prescrever em cima do que a avaliação o médico fez. E aí vai fazer a programação da atividade física, que é o condicionamento, como você falou. Ele vai preparar aquele coração, condicionar aquele coração, fortalecer ele, pra daí viver melhor, né? É, atividade física, eu falo assim, atividade física começa pelos pés. Tem que movimentar. Tem. Hoje a gente diminuiu muito. No tempo da minha avó, você levantava pra virar a maçaneta da televisão, fazia força no braço. Então hoje não, é tudo sentado, é tudo celular, né? A gente trabalha com bastante adolescente e a gente vê o adolescente obeso, né? Adolescente com diabetes. Então é o quê? Junta tudo. Alimentação, sedentarismo, não faz a prevenção médica. Então é... É, o grande mal hoje é isso mesmo. As crianças não jogam bola, não correm, né? Comem muito embutido, lanche, né? Fast food da vida e só exercício de dedo. Só exercício de dedo. Né? Celular e game. Aí o coração vai enfraquecendo. Ele precisa de exercício, ele é músculo. Tabagismo e bebida e álcool. Como que isso afeta a saúde do coração? É uma bomba, só falta... Acender o fósforo. Acender o fósforo. Então, aí vem o álcool, né? Por exemplo, o problema às vezes não é... O álcool tem muito açúcar, então aí pode gerar uma diabetes. O álcool também, ele não é pouco calórico, então vai ter esse aumento de peso. Tem o fator hipertensor também. E normalmente você vem no álcool, o álcool não vem sozinho, né? Ele vem com uma calabresa, ele vem com bacon, ele vem com churrasco. O pessoal da produção tem certeza que gosta de um churrasquinho. Já sobe o sal também e tudo. Então assim, aí já... O colesterol. Já é um acúmulo, né? Ele não vem só, você não vai tomar um copo de cerveja e parou, um copo de vinho e parou. E tudo isso as suas artérias que tem que aguentar. Fora o cigarro também, né? Porque aí dá um... Fuma também, porque geralmente os ambientes são propícios a isso. Também interfere nessa... Se não fuma, pega o fumo do vizinho, né? Pega o fumo do vizinho, exato. O fumo prejudica na prática de exercícios físicos? Com certeza, a partir do pulmão, né? Diminui a capacidade pulmonar. E você precisa ter o pulmão bem oxigenado, ter uma capacidade plena para poder fazer exercício. Ele cansa rápido, né? Ele vai fazer um exercício e ele já está cansado, né? Então é... Em relação ao colesterol, doutora, Márcia, Hesley, não sei se... É uma curiosidade que eu tenho. A gente ouve muito falar do colesterol, colesterol faz mal, mas não existe só o colesterol... Me corrija se eu estiver errada. O colesterol... Não existe só o colesterol maligno, não é isso? Existem outros tipos de colesterol e como fazer para baixar o colesterol que faz mal? Entrar. Entrou a toda hora de na seada dele. É verdade. Porque a atividade física, ela faz isso. Ela melhora o seu bom colesterol, que é o HDL. Isso. E ela diminui o LDL, que é um colesterol ruim. Qualquer atividade física? Qualquer atividade física, tanto a aeróbica quanto a anaeróbica, ela vai te ajudar bastante. Uma coisa que é muito importante a gente pensar na atividade física, ela tem que ser prazerosa. Com certeza. Então você tem que se sentir bem e gostar da atividade física. Só o fato de ser obrigado, ser estressante para você, ele já não é... ele diminui o fator benéfico. Até na atividade ela libera a endorfina, que é o hormônio do prazer. Se você vai fazer uma coisa que não te dá prazer, você já vai limitar isso aí. Eu estou me vendo nessa situação. Eu faço musculação, eu não sei por que eu faço musculação, eu vou mudar a minha atividade física. Veja outra atividade. Qualquer atividade física que mexa o seu corpo, uma aula de dança, por exemplo, com rotina, ciclado, bonitinho, é uma atividade física. Hoje a atividade tem natação, tem muita coisa pra fazer. Eu acho assim, do meu ponto de vista, a musculação é um carro forte. O que eu falo, você não gosta de musculação, monta um treino curto, hoje não existe aquilo. Antigamente você falava em treino, você tinha que ficar duas horas na academia. Hoje não, você pega 30 minutos, você faz um treino de musculação muito bem feito, com intensidade boa. E fora que pro coração, depois a gente acha que vai conversando, a importância da musculação pro coração. Porque ele é um carro forte também. E forçando essa questão da musculação, ele foge as barreiras da idade também. Mesmo um idoso, ele precisa desse condicionamento por conta da perda muscular. Então ele precisa de uma carga menor, mas também um exercício que você ganhe força muscular, ganhe massa muscular. E a musculação, ela entra nessa seara. Porque o seu metabolismo vai diminuindo com a idade, né? A sua massa muscular vai perdendo. Hoje é comprovado nos idosos que quem faz a musculação, o idoso chega a aumentar 400% a força. Imagina, é muita coisa a diferença. Então você pega um senhor de idade e ele não consegue levantar da cadeira, não é porque ele tem 80 anos. Ele não tem força muscular pra levantar da cadeira. Como a gente tava conversando antes aqui, você já viu corredor de 70 quilômetros com 80 anos, 70 e poucos anos. Porque ele treinou, ele tem massa muscular. Então você tem que combater o tempo que passa. Se o tempo passa, você tem que correr atrás dele, né? Então procurar fazer a musculação, eu acho que é o carro forte. Eu acho que é a base. E aí vem os complementos. Eu posso fazer só exercícios aeróbicos? Ou não? Tem que ter, tem que ter, tá ligado a algum exercício de força? É, eu acho que tem que conciliar. Porque o trabalho aeróbico, ele fortalece o coração, que nós estamos falando. O coração vai ficar forte. Mas ele não aumenta em nada a sua massa muscular. Exato. Então assim, você com a massa muscular maior, o seu coração vai trabalhar menos. Ele vai exigir menos do coração, porque o seu esforço vai ser menor pra fazer aquele trabalho. E pensa que a massa muscular, o nosso corpo, o nosso esqueleto, ele é as artérias, veias, osso, tecido gorduroso, mas tem ligamentos, mas tem a massa muscular, o músculo pra segurar tudo isso. Então você precisa, ganha dessa massa. Porque senão interfere na sua marcha com o envelhecimento, no seu equilíbrio, favorece sua queda. Como falou o Hesley, o levantar e subir. Também absorçamos, o exercício também ajuda na absorção de cálcio. Na massa óssea, né? Na massa óssea. Então precisa da musculação também. Eu entendo, aí ele pode falar um pouco melhor sobre esse circuito de educação física, mas pensando na parte cardíaca, pensando no envelhecimento, né? Que também é minha outra especialidade, que é a geriatria. O exercício, ele tem que ser completo. Você tem que ter um pouco do aeróbico, sim, mas você tem que trabalhar musculação, alongamento, porque pra você trabalhar todos os grupos musculares da forma coerente e certa. É um conjunto, né? É um conjunto. Uma coisa leva a outra, uma coisa vai facilitar a outra e vai te ajudar. Ou seja, não tem como fugir dos exercícios físicos. Não. É, como eu falei, começa pelos pés, tem que movimentar, né? Tem que movimentar. É deitado que vai dar, né? Então tem que movimentar mesmo. Tá certo, deixa o elevador de lado um pouquinho, vamos subir as escadas. Sim, só a escada. Já é um começo. Um ponto antes do local de trabalho, vai caminhando e assim vai, pedala. O negócio é começar, né? O primeiro passo é difícil. Eu sei que é difícil, né? Eu já estou em 25 anos que eu trabalho com atividade física e eu sei que o primeiro passo, principalmente pra quem não gosta, é difícil. Mas depois que começa, começa a ver os frutos, se sente bem durante o dia pra trabalhar, se sente menos cansado no seu dia a dia, a pessoa vai criando um gosto. Por mais que não goste, aos pouquinhos ela vai, tem a parte social, né? Sim. Então tem convívio com mais pessoas. Isso que é ótimo. Então é... Eu vou fazer aqui agora, vamos sair um pouquinho da esfera dos exercícios físicos. O Alisson Silva, ele tá perguntando que tipos de alimentos ajudam também na saúde do coração. Os alimentos que a gente tem que evitar, vocês já deram um toque aqui pra gente. Alimentos com muito sal, com muita gordura, álcool e que tipo de alimentos a gente tem que consumir agora pra deixar o nosso coração mais saudável. Frutas, verduras, legumes. Como a gente tava falando até antes, voltar pra linha indígena, né? De preferência, as verduras, frutas, sair os embutidos, usar o tempero mais natural possível. Eu costumo dizer que é o tempo da nossa avó e bisavó. É o alho, a cebolinha, o tempero fresco, os grãos, né? Os óleos. Hoje você acha até tomate enlatado. Quer dizer, você tem um tomate lá pra comprar, fazer lá, ferver. Eu não sou bom de cozinhar não, mas dá pra fazer. Você vai lá e já compra pronta. Hoje que é facilidade. Então infelizmente acaba isso... Aquele lance do vinho ou do suco de uva, é verdade? Uma taça. Uma taça. Uma taça. Mas uma taça já virou manifício, como a gente falou. Um toque do álcool. Eu recomendo pros meus pacientes, como eu não conheço até hoje, tô pra conhecer mil pacientes, um que tome vinho, que consiga tomar uma taça. Então o que eu recomendo sempre pros meus pacientes? Um cálice, ou mais se você quiser tomar, mas de suco de vinho. O suco de uva, desculpa. Tem o mesmo efeito. É o mesmo. Porque o importante ali, na verdade, é os nutrientes da uva, o fitosteroide da uva. Ele que é o protetor cardíaco. Não é o teor alcoólico, não é a fermentação. E aí se você toma o vinho, um cálice, você tem esse efeito benéfico de protetor, mas não quer dizer que você não vai ter infarto. Tá? Ele diminui a chance, ele protege, porque ele é antioxidante, como é o suco de uva, as frutas vermelhas, o morango. E hoje eles colocaram também na alimentação, assim, que a proteína é o vilão do colesterol alto. E na verdade, eu acho que um vilão maior são os açúcares, os carboidratos. Os carboidratos. Porque a gente acha que o carboidrato é bom, o carboidrato é bom, mas aí abusa demais. Então tudo eu acho que tem que ter um pouco de equilíbrio. Proteína é bom, não precisa exagerar, vai comer carne vermelha, não precisa comer aquela carne com a camada de gordura. Antigamente uma das coisas que falavam muito era a briga do ovo, tadinho, né? O ovo. Ah, não pode comer ovo, come ovo e assim vai, né? Eu acho assim, se eu tenho colesterol alto, eu não vou usar comer 10 gemas. Exato. Eu vou dar uma preferência na clara. Agora, se eu não tenho nada, não é comprovado. É o bom senso, é o que você mencionou mesmo, é o equilíbrio. Com moderação, você pode comer praticamente de tudo. É lógico que a gente tem que evitar, hoje a gente está num mundo industrializado, né? Usando produtos químicos cada vez mais, que são deletérios, né? São ruins para o nosso organismo. A gente deve evitar cada vez mais. Então, mesmo os açúcares, os alimentos industrializados, a gente tem que evitar. Ter preferência, mascavo, orgânico, né? A castanha. A castanha, ótimo. Só não pode comer muito que é carbone. Tudo que é bom, a gente tem que comer pouco, gente. Você pega aquela castanha e come um quilo de uma vez só. Duas, três castanhas por dia, é isso mesmo? É, mais ou menos. O chocolate amargo. Só aqui, ó. Pouquinho. Aqui, ó. É o que é bom, a gente tem que comer pouco, né? O suco de... É um passarinho, né? O chocolate amargo, amargo. 70%. Exato. E acostuma, né? Pouquinho. Uma coisa que eu ainda não consigo é o café. Eu tento tomar café sem açúcar, mas eu ainda não consegui. Mas, né, com o café também ele é estimulante. Isso, mas... Só que também com moderação. Com moderação, igual o vinho. Tá ok. A gente vai pra um rápido intervalo. A gente tá num... Eu tô num papo animadíssimo aqui com a doutora Marcia Santos e com o Resley de Souza sobre a saúde do coração. Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa sobre saúde, prevenção e reação em relação ao nosso coração. Combinou tudo aqui. Fiquei até poética, estamos falando sobre o coração. Não saia daí, voltamos já. Fiquei até poética.